Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 12 a 16 Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso Vendo Jesus o homem caiu a seus pés e pediu Senhor se queres, tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero Fica purificado E imediatamente a lepra o deixou E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela purificação O prescrito por Moisés como prova da tua cura Não obstante, sua fama ia crescendo E numerosas multidões acorriam para ouvi-lo E serem curadas de suas enfermidades Ele porém se retirava para lugares solitários E se entregava a oração Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor se manifesta através dos seus milagres E gestos extremamente significativos O leproso era segregado Também por motivos de saúde pública Uma enfermidade para a qual não havia cura O risco muito grande de contágio Tudo isso fazia com que as normas da própria sociedade Deixassem o leproso isolado E tantas dessas pessoas morriam Uma tristeza profunda, deprimidos Exatamente por ficarem sozinhos E andavam com uma espécie de um sininho Se encerro Impuro, impuro, impuro Para que as pessoas se afastassem E não pegassem a doença E o leproso agora se aproxima de Jesus Vejam como a presença salvadora do Senhor Se manifesta O leproso chega perto Cai aos pés de Jesus e diz Se queres, tens o poder de me purificar Jesus fez um gesto Absolutamente proibido Vetado a qualquer pessoa Tocou no leproso Quem já teve experiências De contato com pessoas Anselianas Portadoras dessa enfermidade E Deus me deu a graça de Vários relacionamentos com pessoas nessa situação E eu pude acompanhar O que significa para elas Tal isolamento Mas Jesus rompe todas essas barreiras Toca no leproso Eu quero Fica purificado O homem é curado Ele é salvo Pela presença do Senhor Transforma-se radicalmente a vida daquela pessoa Neste jubileu da misericórdia É bom nós nos perguntarmos Se existem as lepras Antigas ou novas Capazes de segregar as pessoas Motivos de saúde De raça De cor De etnia De situação social Nosso Senhor Toca com suas mãos Todas as pessoas Eventualmente segregadas Ele não exclui Quem quer que seja Dois olhares eu quero lhe propor O primeiro É que você reconheça As chagas eventuais Físicas Morais Espirituais Da sua própria história E reconheça As mãos do Senhor Que toca Tocam Profundamente Para Essas realidades O Senhor Toca Nas nossas chagas Segundo ponto Experimentar essa graça De liberdade De libertação Que só o Senhor Jesus Pode oferecer-nos E aí podemos virar o jogo De nossa parte Com a graça E em nome de Jesus Nasça também A nossa disposição Para tocar Nas chagas da humanidade Não segregar ninguém Não cair na tentação Da indiferença Como tem recomendado O Papa Francisco Ao contrário Misericordiosamente Ir ao encontro De todas as situações Humanas Ajudando a lenir as chagas A curar os machucados Da vida das pessoas É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL À CIDADE NO BRASIL Obrigado.